Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser um Por Onde Anda especial da Jennifer Lawrence porque amanhã, no dia 15 de agosto, é o aniversário da nossa linda Jennifer Lawrence. Então nada melhor do que vir aqui e fazer um vídeo inteiro sobre ela. Esse Por Onde Anda não vai ser igual aos outros dois que eu já fiz aqui, que foi sobre Skins e sobre Jogos Vorazes. Eu vou deixar os links aqui nos cards e também na descrição. Nesse aqui eu vou falar tanto dos filmes quanto das curiosidades que envolvem a atriz. Então se vocês gostarem desse vídeo, deixem aqui nos comentários se vocês gostaram e também falem outros atores que eu posso fazer esse tipo de vídeo. Mas enfim, vamos logo falar sobre quem é a Jennifer Lawrence. A nossa querida Jennifer Lawrence nasceu no dia 15 de agosto de 1990 e ela desde os 14 anos queria ser atriz, só que os pais dela falaram não, você não vai ser atriz. E ela falou, vou sim. E aí eles falaram, só quando você terminar a escola. E aí ela foi lá e terminou a escola dois anos antes do tempo normal pra ela começar a realmente se dedicar a ser atriz. Antes mesmo da Jennifer Lawrence surgir no mundo, ela tentou ser a Bela em Crepúsculo. Em 2008 ela estava concorrendo ao papel da Bela no filme do Crepúsculo, só que infelizmente ou felizmente a Kristen ganhou e ela foi lá e fez a Bela no filme em toda a franquia. Em 2010 ela fez o filme O Inverno da Alma, que foi o filme em que ela ganhou a sua primeira indicação ao Oscar. E pra ela participar desse filme, ela teve que aprender a cortar lenha e a tirar pele de um esquilo. E além disso, que já é meio bizarro, ela ainda teve que matar um esquilo de verdade durante as gravações do filme. Como eu já tinha dito, com esse personagem ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz e ela se tornou a terceira atriz mais jovem a ser indicada nessa categoria. Em 2011 ela entrou pro universo dos X-Men no cinema e ela faz o personagem da Mística. Pra ela se caracterizar de Mística, que é uma personagem que tem uma pele toda azul, ela teve que sempre se pintar por 7 horas, todas as vezes em que ela ia gravar. Só que aí tivemos um problema, porque toda essa tinta acabou dando uma reação alérgica nela e isso foi meio que transformando o visual da Mística ao longo dos anos. O que você consegue perceber ao longo dos outros filmes dos X-Men. Também tem algumas pessoas que falam que na verdade ela se tornou mais Jennifer Lawrence e menos Mística, por conta de toda a fama que ela vem tendo, por conta do Oscar que ela ganhou e tudo mais. Mas não sabemos se é realmente por isso ou se é por conta da alergia de verdade. Mas isso também não é tão relevante assim, você escolhe aí qual o motivo que você quiser. Os filmes da franquia X-Men que Jennifer Lawrence participou foi em 2011 O Primeira Classe, em 2014 O Dias de um Futuro Esquecido e agora O X-Men Apocalipse. E logo em seguida ela entrou pra uma outra franquia que foi a franquia Jogos Vorazes que começou em 2012 e ao contrário do que parece ela não aceitou assim ser a Katniss de cara porque ela olhou pro caso da Kristen de Crepúsculo e viu que a franquia conseguiu mudar totalmente a vida dela. Ela percebeu que a carreira dela mudou completamente e ela não sabia se ela queria realmente ter essa mudança na vida dela. E por conta disso ela ficou pensando por 3 dias antes de dizer sim para fazer a Katniss no cinema. E depois que ela aceitou fazer a Katniss, ela começou a se preparar realmente pra fazer a personagem. E aí ela teve aulas de arco e flecha com uma arqueira olímpica que se chama Katuna Lori. A Jennifer realmente aprendeu a atirar com arco e flecha com essa arqueira e essa arqueira infelizmente ela não conseguiu uma vaga pras Olimpíadas do Rio. Porém, o que é uma Olimpíadas quando você foi professora da Jennifer Lawrence? No filme Jogos Vorazes e no filme Em Chamas ela realmente tinha pintado o cabelo pra fazer a Katniss. Só que nos filmes A Esperança Part 1 e A Esperança Ao Final ela teve que usar uma peruca porque o cabelo dela já estava com muita tinta e acabou que ficou meio mal e ela teve que cortar e aí, né, não tinha como ela fazer a Katniss de cabelo curto. E aí ela foi lá e usou uma peruca. O que gerou até algumas discussões entre os fãs porque em algumas cenas você realmente conseguia notar que era uma peruca. Mas, enfim, vida que segue. Os filmes da franquia Jogos Vorazes lançaram em 2012, que foi o Jogos Vorazes. Em 2013 lançou o Em Chamas. Em 2014 lançou A Esperança Part 1. E em 2015 lançou A Esperança Ao Final. E em paralelo às duas franquias que ela participa, ela também fez outros filmes que também renderam algumas indicações ao Oscar. Logo depois de lançar Jogos Vorazes, no finalzinho do ano, ela lançou o filme O Lado Bom da Vida. E com esse filme ela recebeu mais uma indicação ao Oscar e dessa vez ela conseguiu ganhar. E uma curiosidade sobre esse filme é que a Jennifer Lawrence ela fez a audição pro papel via Skype. O que é bem prático porque você não precisa nem sair de casa. Em 2013, quando ela foi lançar o segundo filme de Jogos Vorazes, acabou que juntou a franquia ter ficado muito famosa com ela ter ganho um Oscar. E o salário dela pra esse segundo filme aumentou muito, assim, muito mesmo. Ela foi de 500 mil no primeiro filme pra 10 milhões. O terceiro filme que ela também fez com o Bradley Cooper foi o filme Serena. Só que esse filme aqui no Brasil não foi tão conhecido porque eu acho que ele nem chegou a ir pra muitas salas de cinema. E esse filme também não recebeu nenhuma indicação ao Oscar e então eu acho que é por isso que não é todo mundo que conhece. Em 2015 ela também lançou o filme Joy, que é um filme muito legal. Eu gostei muito do filme. Ele só se estende muito. Eu acho que poderia ter cortado algumas partes porque ficou meio repetitivo. Mas enfim, nós estamos falando sobre o filme. E com o papel da Joy ela também recebeu uma indicação ao Oscar, só que também não conseguiu ganhar. Já pra esse ano tá previsto dela lançar o filme Passengers, que vai ser um filme que ela vai fazer o par romântico com o Chris Pratt. Porém não temos trailer, não temos pôster, não temos informação do filme. Então eu duvido um pouco desse filme lançar ainda esse ano. Pode ser que ele lance no ano que vem, pode ser que realmente lance esse ano. Não sabemos. E esse ano também lançou o filme Star Trek Sem Fronteiras, que a Jennifer Lawrence não participou. Só que teve um personagem que foi inspirado nela. Enquanto eles estavam criando os personagens novos, eles pensaram em uma mulher, que ela seria super forte, super girl power, super independente, sabia lutar e coisas do tipo. E aí eles pensaram em se inspirar na personagem da Jennifer Lawrence em O Inverno da Alma. E começaram a chamar o nome da personagem de Jennifer Lawrence em O Inverno da Alma. Só que eles estavam achando esse nome muito grande, então eles reduziram para Jennifer Lawrence. E aí eles reduziram de Jennifer Lawrence pra Jayla e depois pra Jayla. E virou Jayla o nome da personagem, que é o nome que realmente foi para o cinema. E seria mais legal ainda se a Jennifer Lawrence tivesse feito o personagem da Jennifer Lawrence. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. A Jennifer também tem vários outros projetos futuros como atriz e como produtora, só que infelizmente ainda não temos muitas informações sobre esses filmes. Então, se você quiser saber todas as informações e todas as notícias que a Jennifer Lawrence tiver daqui pra frente, se inscreva aqui no canal, porque com certeza eu vou comentar sobre essas notícias. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, me siga nas redes sociais, são todas estantes quadradas, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!